Dos mais de 5 mil municípios do país, apenas 12 possuem algum sistema de transporte sobre trilhos. Todos os dias, milhões de brasileiros usam trens urbanos para se deslocar. O governo quer ampliar a rede e pretende investir pesado no setor. Será que a mobilidade urbana pode entrar nos trilhos? As repórteres Karine Beluso e Mariana Abreu contam pra gente. Em outras cidades, as pessoas andam de metrô com muita naturalidade, com muita tranquilidade, e aqui não. Aqui as pessoas não andam de transporte público, usam carro com muita frequência. Na cultura dos nossos governantes também, é complicado um governador começar uma rede de metrô hoje, sabendo que ele não vai inaugurar a primeira estação. O ônibus é uma solução que é válida, mas pra grandes cidades, o que resolve a metrô. Não precisa inventar roda. A gente precisa é de uma mudança de mentalidade, daqueles que dirigem o país. Em 1928, a cidade de São Paulo tinha 300 quilômetros de trilhos para bonde. Ao longo dos anos 50 e 60, esses trilhos foram arrancados em benefício do carro. Hoje, a cidade de São Paulo, que é a maior cidade brasileira, tem 74 quilômetros de metrô. E tem uma frota registrada de mais de 7 milhões de veículos. Os países asiáticos que começaram a implantar suas redes de metrô também nos anos 70, como o nosso caso aqui, Rio, São Paulo, e as redes cresceram, se expandiram e tal. E no nosso caso, não. Ficou meio que parado no tempo. Isso tem muito a ver com as tais forças de mercado. Os lobbies da indústria automotiva, os lobbies dos operadores de ônibus. Então, as pessoas vão para um salve-se quem puder. Compram carros, compram motos e buscam as soluções individuais. É por isso que há tanto congestionamento, que há tanto conflito de trânsito e que há tantos acidentes. Num dia tranquilo, eu chegava no trabalho em 30 minutos. Num dia engarrafado, duas horas, duas horas e dez minutos, às vezes. Eu indo de metrô, eu levo mais ou menos 45 minutos. Mas são 45 minutos que eu aproveito. Eu vou lendo, já vou resolvendo as coisas no e-mail. Uma das prioridades do segundo mandato de Dilma Rousseff, a mobilidade urbana pode finalmente entrar nos trilhos. Serão 153 bilhões de reais para os diferentes tipos de transporte. Quase metade deve ir para os sistemas metroferroviários, atendendo mais de 20% da população. O dinheiro destinado aos trilhos deve chegar a 30 cidades nas cinco regiões brasileiras. Ao todo, serão novos 747 quilômetros de rede, compartilhados entre metrô, VLT, monotrilho, trem urbano e aeromóvel. Eu diria que em todas as cidades metropolitanas aqui do Brasil, nós vamos ter sistema de trilhos consistentes e abrangentes. O Brasil hoje, ele tem 20 sistemas urbanos de transporte sob trilhos, considerando trens, metrôs, o monotrilho, veículos leves sob trilhos, os VLTs. O setor movimenta hoje 9,8 milhões de passageiros ao dia, que dá em torno de 2,9 bilhões de passageiros ao ano. Aqui em Recife, o metrô saiu do papel em 1983. Hoje, a rede liga quatro municípios e conta com 71 quilômetros de extensão, 39 estações e quatro linhas. Ao todo, cerca de 400 mil passageiros circulam todos os dias. Já em Salvador... O metrô está em fase experimental. Desde junho do ano passado, 4 milhões de pessoas testaram o sistema. Ao todo, são 7,5 quilômetros de extensão, dividido em 5 estações, bem diferente do que acontece em Belo Horizonte. Aqui, 220 mil pessoas utilizam trens urbanos todos os dias. 28 quilômetros e 19 estações ligam os municípios de Belo Horizonte e Contagem. A primeira viagem comercial foi em 1986. Poucos anos depois da inauguração do metrô do Rio de Janeiro. Tudo começou no final da década de 1970. Por aqui, passam cerca de 800 mil pessoas que se deslocam entre as zonas sul e norte e centro do Rio. Ao todo, são 42 quilômetros e 36 estações em duas linhas. Mas o grande pioneiro nesse tema é a cidade de São Paulo. Foi em 1972 que o metrô passou a circular por aqui. Hoje, são cerca de 70 quilômetros de rede, 153 e 61 estações. Só no ano passado, 1 bilhão de passageiros circularam pelo sistema. É quase população da China. E como se vai querendo a situação em Porto Alegre? Lá se vão 30 anos de inauguração do trem de superfície. 200 mil passageiros de seis municípios gaúchos utilizam o sistema diariamente. São 43 quilômetros de trilhos e 22 estações. E Porto Alegre é dona do único aeromóvel do mundo que faz transporte urbano, ligando uma estação do metrô ao terminal do aeroporto. E o que falar da nossa capital? O programa de viagens experimentais começou em 1997, mas foi só em 2001 que o sistema passou a funcionar. Hoje, são 42 quilômetros de rede, 24 estações e 32 trens. Por dia, 140 mil pessoas se deslocam pelos trilhos da capital. O metrô tem, em parte, cumprido o seu papel, né? Que é transportar as pessoas da cidade satélite aqui para o plano. O metrô precisa chegar até o final da Samambaia, até o final de Ceilândia. Precisa ter mais paradas aqui no plano. Nós tínhamos, no passado, o trem de Salvador até a cidade de Alagoinhas, que fica mais ou menos a 110 quilômetros de Salvador. A ideia é que a gente volte com essa proposta, já há um planejamento, e integrar essa estrutura de trem metropolitana ao sistema de transporte urbano de Salvador. Infelizmente, em Belo Horizonte, nós temos, de fato, uma linha de metrô. Durante os últimos anos, nos empenhamos muito para termos a expansão dessa linha do metrô, dessa única linha, ainda assim, completa, para mais três linhas. O Estado ajudou na celebração dos projetos, foi apresentado ao governo federal, mas que, infelizmente, ainda não fez a aprovação. O investimento no metrô não é feito da forma como deveria ser, na quantidade de recurso e nem com a competência. O metrô, ele liga grandes pontos, mas falta essa ligação menor e mais curta e mais ágil dentro de um espaço menor. Os planejadores urbanos brasileiros, eles precisam pensar em redes integradas de transporte, conduzidas a partir dos grandes corredores, né, estruturados em transporte de massa e alimentados por toda a rede de transportes. As vantagens são muitas. Capacidade para transportar mais passageiros, deslocamento rápido, altos níveis de segurança e menor impacto ambiental. O problema é o custo. Enquanto os sistemas de ônibus se pagam só com a venda de passagens, trens e metrôs precisam de subsídio. Isso sem falar nas despesas com as obras de implantação. Um estudo do Banco Mundial estima que cada quilômetro de metrô de superfície não sai por menos de 8 milhões de dólares. No caso das linhas subterrâneas em áreas problemáticas, esse valor chega a 150 milhões de dólares. A última construção foi a linha 4 do metrô de São Paulo. teve um custo próximo de 500 milhões de reais por quilômetro. E um tempo de implantação e de maturação do projeto muito grande. O transporte coletivo de qualidade, ele é muito caro. Mas mais caro ainda é ter um transporte deficiente. E é por isso que, apesar das desvantagens, o metrô conquista cada vez mais espaços. Com uma linha de metrô, por exemplo, você transporta até 60 mil passageiros hora sentido. Com uma via expressa de ônibus, você tem capacidade de 6,7 mil passageiros hora sentido. E com um automóvel, 1.800 passageiros hora sentido. Então, você precisa de muito menos espaço para transportar muito mais gente. Há imensas vantagens do uso de trem e metrô. E o Brasil não adota. Conforto total, né? Se eu fosse pegar um ônibus, a parada estaria lotada, né? E o desconforto também, né? E a demora, sem contar a demora também de ônibus, né? O metrô é muito ótimo. Também tem muito lugar para sentar, essas coisas. Até pode ficar em pé um pouquinho, mas aguenta. Se ele chegar, se ele tiver bom investimento, é o melhor meio de transporte que há. Não tem outro, assim. Mas se o trem urbano tem tantas vantagens assim, por que ele não é uma prioridade em nosso país? A gente conversou com um representante da CNT, a Confederação Nacional do Transporte. Rodrigo, em que casos que o metrô é a melhor solução? O sistema de metrô aparece como o mais ideal na medida em que a população ou a densidade de determinadas cidades entram num volume e numa exigência por qualidade de serviço, segurança da movimentação e no tempo de deslocamento, se mostrando como o mais adequado na movimentação do dia a dia. E com relação a trem, a VLT, monotrilho, eles têm especificidades também? Você consegue, como no sistema de transporte de cargas, o avião, o trem, o navio, o ônibus, o próprio carro, fazer isso também no sistema metroferroviário ou na movimentação sobre trilhos. Aí, levando a questão do metrô, que a densidade é maior, como você pode fazer uso do monotrilho, que também é um sistema que atende a uma demanda menor, porém eficiente dentro de uma linha que seria alimentadores dos grandes centros. Você tem dentro do sistema sobre trilhos, então, o metrô, o trem regional de passageiro, você tem os VLTs, você tem o monotrilho e futuramente, por que não, o trem de alta velocidade. Existe alguma desvantagem nesse sistema metroferroviário? Não, nenhuma. A partir do momento que você tem um sistema integrado, repito essa palavra, que absorva o sistema urbano de ônibus, interestadual de ônibus, do porto, dos aeroportos, você tem uma ramificação e uma disponibilidade de tempo, que é o que o usuário pretende. O que nos falta é isso, é um planejamento mais integrado, que possibilite a oferta e, ao mesmo tempo, a escolha do seu usuário da melhor forma de chegar ao seu destino. Por que até hoje a gente não apostou em metrô ou em trem? Falta dinheiro, falta visão, falta planejamento? É uma questão histórica, uma combinação de todos esses fatores, na medida em que se optou pelo sistema rodoviário, na década de 50 e 60, mas nós já estamos em 2015 e o mundo todo observa uma movimentação onde o trem, tanto para a carga, mas principalmente para o deslocamento das pessoas, da população, é o meio mais seguro, é o mais correto, ele é o mais produtivo, ele é o mais participativo da vida da população. Procede essa crítica de que um dos principais problemas é a instalação é cara, o custo é alto e outra coisa, os governantes dizem que levam muito tempo para fazer a obra, então às vezes eles não conseguem entregar no governo deles e fica para um próximo governo, então teria que ser pensado como uma política de Estado. A política de Estado é fundamental porque os processos, tanto para carga como também para passageiros, eles são de médio e longo prazo de execução. Eles necessitam da integração e combinação entre poderes, o público e o privado, possam trabalhar juntos, unidos, por um sistema, não por um período de 4 anos, e sim por 20, 30, 40 anos. Essa questão de custo, eu diria que é uma falácia. Na realidade, o sistema sobre trilhos, sobre metrôs e de carga, ele, passageiro, ele se paga ao longo do tempo, não no curto espaço de tempo. Você que trabalha com o tema já há um tempo, você sente que existe um amadurecimento mais recente ou até uma cobrança popular para que essa coisa saia do papel? O horizonte para o sistema sobre trilhos mudou completamente no país. E esta burocracia que existe, ou essa falta de planejamento, há sinalização de que isso está mudando. São hoje 27 novos projetos de trilhos, de metrôs, VLTs, sendo implementados no Brasil. Nós temos um programa de governo federal de mais de 10 mil quilômetros de ferrovia, assim como um PAC da mobilidade e a união com a iniciativa privada para a realização de grandes obras. Então, este é o universo que nós estamos vivendo, um universo otimista, porém muito realista. Se esses projetos tiverem um bom andamento, em quanto tempo que a gente começa a ver os primeiros resultados? Hoje, com a iniciativa privada e o poder público, um ambiente mais claro, mais límpido, transparente e seguro, que você consiga executar as obras em 36 meses. No caso, o trem de alta velocidade é uma complexidade maior. São 67 grandes centros urbanos no Brasil, dos quais apenas 27% delas possuem mobilidade sobre trilhos. Ou seja, é pouco, é quase nada dentro do universo que nós deveríamos estar mais atuantes. Tá bom, Rodrigo. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. A arquitetura é o que a minha cidade tem. E a sua? A partir de hoje, os senadores contam pra gente como é o município deles. Olha só. O povo mais hospitaleiro do planeta. Macapá, no estado do Amapá, tem o povo mais hospitaleiro porque é um povo generoso. Um povo ordeiro e de uma população maravilhosa. Pessoas humildes, é um estado que com certeza tem grandes atrativas e que precisa poder ser mais visitado, inclusive na questão dos recursos minerais, dos recursos naturais. Um estado muito rico. Sou o Davi Alcolumbre de Macapá, no Amapá. Ajude a gente a fazer o município Brasil. Fala aí o que você acha do programa e o que gostaria de ver aqui. Nosso e-mail é tv.senado.leg.br Quer ver seu município no quadro Sou Daqui, mano? Não tem erro. Você pode mandar por e-mail, postar no Instagram e no Facebook. Só não vai esquecer de colocar a hashtag Sou Daqui. Lembra do jogo da velha? Aquele símbolo lá. Manda aí, velho. Nem ônibus, nem metrô. Tem lugar no Brasil que o que resolve mesmo é o barco. Só na região amazônica ele transporta mais de 13 milhões de pessoas por ano. Em maio tem mais mobilidade urbana. É a última reportagem da série Se Mexe Brasil. O programa de hoje está lá na internet. Anote aí. senado.leg.br.tv youtube.com.br tvsenado A gente se vê no próximo. Município Brasil. tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma